Atualizando aí, 5416 aí borboleta, 0351 do galo, 9877 peru, 9905 da águia, 4804 da avestruz. No sexto, 0353 gato, 901 avestruz, ok? Luc, 7972, 2571, 9284, 3227, no quinto, 1671, no sexto, carneiro e veado, tá? Bom, vamos então aqui atualizar o palpite. Vamos atualizar o palpite aqui. Eu estou com palpite nesse burro hoje, tá? Então eu vou manter o burro, tá? Vou manter o burro porque estou com palpite no burro, tá? E aqui, ó, vou colocar aí agora no lugar da borboleta o camelo, tá? Estou com palpite no burro, vou manter ele e a borboleta aí vou trocar porque já veio, tá? E vou aí de camelo, tá ok? Grupo 8 aí do camelo. Camelo. Aqui, ó, 0430. Aqui o 8 com 3. Aqui, vou deixar 3, 8 e vou colocar a águia no terno, certo? Então, para a PTV aí manter o burro, estou com palpite nele hoje e vou acrescentar o camelo. Beleza? Certinho, pessoal? Então é isso aí. Atrasados aí, não tinha borboleta. Nós temos o galo, porco e o touro para a PTV. Luke foi porco, também não estava. Temos cabra, leão, coelho e cachorro. No geral, não tinha borboleta. Rio, porco, também não tinha na Luke. A cruz do dia de hoje, 3692. 3692. Ok? Então é isso aí. Parabéns aí para todos aí. Que acreditou na gente aí, acreditam no nosso trabalho. Tá? Pegamos a borboleta aí na dezena. Passou triscando no milhar aí, né? Passou triscando, 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 triscando. Mas é isso aí. Tá bom. Dezeninha e grupo na cabeça aí já está perfeito. É? Então, vamos que vamos. Obrigado a todos. Até logo mais aí. Abraço. Fui!